Boa noite, meu nome é Tuca, sou mãe da Isabela Cristina, uma criança portadora da doença de Batem. Hoje é dia 9 de junho, dia mundial de conscientização à doença de Batem. E neste dia eu venho fazer um relato de como nós descobrimos que a Isa tinha essa doença até a demora do tratamento dela. No dia 20 de abril de 2018, a Isa teve uma crise convulsiva muito forte. Ia escovar os dentes para a escola como uma criança normal e caiu tendo uma crise convulsiva. Eu só peguei a bolsa e a gente foi para o Caron, que era o hospital mais próximo de casa. Chegando no Caron, nós entramos numa sala e a Isa estava voltando já da crise convulsiva, bem sonomenta que eles ficam depois, vomitou bastante. E a Isa ficou internada uma semana. Eu tive que vir para casa para pegar roupa, tomar banho, né? E meu esposo ficou lá com ela. A tardezinha a Isa teve outra crise feia dessa. E nós entramos no desespero e falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? A Isa nunca teve nada, a Isa nunca... O que que é isso agora? A gente ficou num desespero tão grande, tão grande e sem saber o que que era. Aí nós, depois de uma semana, vieram falar para a gente que a Isa tinha epilepsia. Que era normal, que muitas crianças tinham, que era só tomar remédio que não ia ter. Mas nós não nos conformamos com isso, porque na nossa família ninguém tinha epilepsia. Então, nós começamos a investigar. Começamos a fazer o tratamento com a neuropediatra doutora Mônica, no Caron. Foi pedido um painel de genética de epilepsia. Nós fizemos esse painel. Quando nós fizemos esse painel, foi diagnosticado que ela tinha NPRL3. Não sei o que é isso, era uma doença rara também. Que, na realidade, também não era. Depois dessa doença NPL3, falaram que ela tinha uma atrofia cerebelar. Aí a gente ia no neuropediatra, ia no outro e falava, mas como que faz? Sem tratamento? Não tem. Se ela tem atrofia cerebelar, ela vai atrofiando, atrofiando, até ir embora. Falei, meu Deus do céu, as pessoas falavam assim para a gente, assim, na lata. Passou-se um tempo, a doutora Mara nos ligou e falou assim, olha, preciso que vocês venham aqui, pois nós temos que conversar. Aí nós fomos, eu e minha esposa, ela falou assim, olha, a gente tem um diagnóstico fechado da Isa. A Isa não tem NPRL3, a Isa não tem atrofia cerebelar. A doença que a Isa tem é a doença de Batten ou CLN2. Eu falei, mas doutora tá, mas e daí, como que a gente, ela falou assim, mas tem tratamento. Eu falei, meu Deus, tem tratamento. O alívio no coração, né? A gente que pensa. Nós saímos do consultório, nós entramos, pegamos um advogado e entramos com uma ação já, com processo, para a gente conseguir o tratamento o mais rápido possível. Nós estamos nessa luta, já vai fazer um ano. Nós já tivemos três negativas. Três negativas. A nossa luta agora, literalmente, é contra o tempo. Porque existe um tempo dessa doença, ela é rápida, ela é devastadora. E se chega um tempo que o remédio também não faz mais efeito. Então nós precisamos do tratamento já. Tempo para eles. O tempo para eles, gente, é o tratamento. Porque o tratamento, ele estaciona a doença. Estacionando a doença, nossos filhos têm toda a possibilidade, porque eles são tão esforçados, vocês não têm noção do quanto eles lutam todos os dias. Eles têm toda a possibilidade de voltar a ter a vida deles normal, como era antes. Mas, para isso, eles precisam do tratamento. 9 de junho, batem bem. Essa luta é de todos nós, das 14 famílias que estão lutando para salvar seus filhos. Meu nome é Tuca. Um grande abraço para vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto